Veja o momento em que dois presos correm pela rua de trás do presídio Um deles leva uma arma calibre 12 que é do policial penal Em poucos segundos o terceiro fugitivo é flagrado pelo circuito de segurança de uma casa Quarto preso que não aparece nas imagens fugiu com uma arma .40 De acordo com o boletim de ocorrência o policial penal que foi rendido pelos quatro homens E teve as armas, munição e outros equipamentos roubados Disse que estava sozinho na guarita quando foi surpreendido pelos presos Que pularam o muro na sequência As duas armas foram encontradas na casa do irmão de um dos presos O homem foi preso Três dos quatro detentos foram recapturados Um deles estava escondido em uma escola Wagner Leal da Silva, de 33 anos, ainda está sendo procurado pela polícia